Ô rapaz, com licença meu senhor. Opa, bom dia cidadão, que posso te ajudar? Perdido? É, não, eu tava passando aqui como que eu não quero nada aqui na sua cidade. Passei só pra tomar uma aguinha, sabe? Eu sei, eu sei. Aí eu vi uma faixa aí, rapaz, na praça central, falando sobre grande festa da rapadura. Eita, e bota festa grande nisso, homem. É a 89ª festa da rapadura aqui no nosso município. Eita. Aí rapadura lembra engenho. É, me deu uma vontade de tomar um caldinho de cana. É bom demais o caldo de cana, tem que comer, ó, não. Pois é, onde é que eu posso encontrar aqui, hein? Um canto que venda assim caldo de cana. Ó, o senhor chega aqui na BR mesmo, certo? Aí no próximo município, a 60 quilômetros, já tem. É o melhor caldo de cana da região. Bem geladinho, bem docinho, com pastel. Peraí, o senhor tá querendo me dizer que se eu quiser tomar um caldo de cana, eu tenho que andar 10 léguas. Rapaz, é bem aí, homem. Você não tá querendo tomar caldo de cana? Meu senhor, peraí. Eu vi na faixa, dizendo que aqui no município de vocês vai ter a festa da rapadura. Como é que pode um município que nem esse ter a festa da rapadura e não ter o engenho nem o caldo de cana? Ah, e quem foi que ele disse que não achinha? Meu senhor não vai ter a festa da rapadura? Vai, e é a octagésima nona. Como é que vai ter a ontem, eu não sei das quantas aí, festa da rapadura? E aqui não tem nem o pé de cana, rapaz. Me explique, por que que aqui vai ter a festa da rapadura? Eu gosto tanto de conversar com o senhor, se é tão calmo. O povo da cidade grande é tudo assim, é? Que nem o senhor. Meu senhor, tô calmo. Só me diga, como é que aqui nesse município, todo ano tem a tal de festa da rapadura e não tem um pé de cana, nem engenho, nem coisa nenhuma? Me explique, por que festa da rapadura? É porque nessa festa, só dá a gente doce.